Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O cara tá dando um perdido massa. Liguei. Eu que me fude. Poxa cara, vai pro gancho pra eu, de repente, tirar você e tal. Procure esse serviço. Procure esse serviço. Olha a mirandinha. Perdidaça, velho. Deu um perdido nele. E aí, eu disse, o meu. Min. Tá na casa. Não vou ser um andar de senha. Tô terminando de ligar uma maquina. Bota do lado nisso. Puta que pariu, véi. Já era, eu tava perdido. Foi lá na maquina chuta a maquina. Tá em mim aqui. Tá em, Miran? Aqui. Tá indo, tá indo. Voltou. Tá aí perto, Leandro? Tô. E aí, Miran? Tá aqui. Tá aqui, voltando. Você vai camperar mesmo, véi? Vai. Saiu. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Ele voltou, voltou. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Felipe, agora é A ou C, velho, que eu não tenho maletinha, eu não tenho nada É A ou C agora que tem que ir na L Me colocou no gancho Vai passar na trás Na frente Abriu aqui, ó, tem uma mulherzinha vindo aqui Ah, é você, Felipe? Abriu outro armário Não sei pra onde ele foi agora Ah, meu Deus, filho O cara que foi campeiro, né, meu Deus Eu tô perdida, ó Cai, cai, cai Não Ai, Jesus, o campeão era meu, meu parceiro Vou te tirar, vai Corre Ah, não acredito Fugiu, fugiu O camper é foda, mano Ele pendurou no gancho Ele tá no porto, não, pera, pera Tá, pô, não vai pôr uma armadilha Vai pôr uma armadilha, tá aqui, pobre Pobrinha As duas portas tá abertas, Felipe Beleza É, tamo indo aí Tô na armadilha aqui Ah, onde ele pôs? Ele colocou, véi, na Instagraminha aqui, se não me engano Na minha esquerda Oh, acho que o carinha tá indo aí te salvar Tô indo eu Também tô indo Tô indo pelo rumo da máquina Ah, véi A grama tá aqui no meu rumo Armarilha Corre, Felipe Pra trás é que dá uma casona Pra trás Tu tá perto da saída, Felipe Carinha foi pra saída também Vixe, ele vai me derrubar É, mas você tá indo fora pra dar outra e dar saída O cara tá atrás de você Pra te ajudar Saiu? Saiu, sai Agora falta um miranda Aí Aí Você viu? O cara fica lá camperando, filho O problema é dele, filho A gente vai lá e, tipo, ligar as máquinas, véi Fica um ali perto Fica um ali perto, vendo se o cara tá ali camperando E dois limpa, filho Sossegado Consegui abrir, vai Tchau